No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Apoio, lojas, G, a gigante do seu lar, MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Van Jamelo, aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Link, José Amilcar Congrupa Stos 801. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. TVC Agora! Olá turma, tudo bem? Chegando para mais um TVC Agora, nesta manhã gelada de quinta-feira. Três Lagoas, 108 anos. Hoje tem matéria especial da nossa querida Cidade das Águas. Previsão do tempo? Tem previsão de mais chuva para essa quinta-feira, hein? Vamos saber também notícias de Campo Grande, Paranaíba. Claro, promoção! Bora! TVC Agora! Olá Israel, olá a todos que acompanham TVC Agora. Já já tem reportagem especial. Hoje é aniversário de Três Lagoas. Vamos falar um pouquinho sobre a economia da nossa cidade. Daqui a pouquinho. TVC Agora! 15 de junho de 2023. Três Lagoas, 108 anos. Parabéns! Parabéns, Três Lagoas! Parabéns, Cidade das Águas! Ao vivo pela TVC HD Canal 13.1. Ao vivo pela Cultura FM 106,5. Fique bem informado e vem conosco. Eu sou Israel Espíndola. E eu sou a Tati Moraes e agradecemos, viu? A sua companhia. Bom, estamos ao vivo também nas plataformas digitais, dona Tati. É isso mesmo. A live no facebook.com.br, cultura.tvc e facebook.com.br, jpnews. Onde você curte, compartilha e também comenta. Então, manda sua mensagem que hoje a gente vai ler ao vivo. Muito bem. Aproveita também para já comentar de onde você está assistindo a gente. Opa, claro. A gente quer saber onde você está nos acompanhando. É no rádio? É na internet? Ou aqui mesmo na TV? Pois, mande a sua mensagem para nós. Inclusive, WhatsApp na tela, 3509-7500. Gente, esse WhatsApp, você fica por dentro de tudo o que acontece no Grupo RCN. Isso mesmo. Além de receber informação, você também fica por dentro das promoções. Meu bom vizinho, o cofre e, claro, a promoção que já está, ó, engrenando. Grupo RCN paga o meu boleto. Daqui a pouco a gente explica. É isso aí. Cada uma delas. Tá bom? Informação, entretenimento e, claro, promoção. No programa de hoje, vamos conferir uma reportagem especial sobre os 108 anos de Três Lagoas. Em reunião, o governador Eduardo Riedel, a ministra Simone e o pessoal da Petrobras, o presidente, sinalizaram aí a conclusão da fábrica de fertilizantes. E por falar em fertilizantes e o FN3, também temos uma reportagem especial sobre a industrialização em Três Lagoas. Três Lagoas, hein? Gerando emprego, essa potência do estado de Mato Grosso do Sul. Gente, quero a sua participação. Mande a sua foto, aproveita aí, reúne toda a turma, né? Porque é feriado. É isso aí, tá todo mundo descansando em casa, relaxado. Curtindo o frio. Tá com frio? Friozinho gostoso. Aqui tá quentinho, mas lá fora, até chegar aqui... Ai, 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 dona Tati, eu sou do time que não gosta do frio. Eu também não. Não curto o frio, não. Tem gente que gosta, né? Principalmente pra pessoa ficar em casa, debaixo do cobertor de boinho. Mas quem tem que trabalhar sofre. Quem tem que trabalhar sofre e não adianta. É frio, é chuva, tem que levantar e bora. Então participe conosco, 3509-7500, mande a sua mensagem de texto, manda a sua nota de áudio, faça selfie aí junto com a galera, manda pra gente. Vamos aproveitar aí, conta a sua história pra nós de Três Lagos. Assim como eu, você veio pra cá e por aqui ficou? É, e Três Lagos tem muitas histórias, né, Israel? Tem muita gente de fora, eu mesma não sou daqui não. Olha aí, ó, me lembro bem do dia 15 de junho de 2020, quando eu desembarquei por aqui pra ficar apenas seis meses e aqui estou há três anos de Três Lagos. Não me arrependo nem um pouquinho de ter vindo pra cá e aqui eu sou muito feliz. Muito bom. Você é feliz aqui? Eu sou muito feliz e acredito muito nessa cidade, é uma cidade promissora. Muito bem. Então você pode mandar a sua mensagem contando a sua história. Se você nasceu aqui em Três Lagos, não tem problema, participe junto conosco. É isso aí. A edição desta quinta-feira no TVC Agora está no ar, Israel. Bora! Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade e que por meio de um instrumento democrático o futuro é construído. Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e esse instrumento poderoso são as audiências públicas. Um espaço de diálogo aberto, onde projetos de impacto na sociedade são debatidos. Parlamentares, associações e cidadãos juntos definindo o futuro do nosso Estado. Educação, infraestrutura, agronegócio, segurança, diversidade e inclusão, desenvolvimento e meio ambiente foram algumas das pautas das audiências realizadas só em 2023. E vem muito mais pela frente. E aí, vamos decidir juntos? Acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais e compareça às audiências públicas. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o Estado do Pantanal. Arraiá de ofertas Lojas G! O melhor para o seu arraiá está aqui. Chapéu Brasília 8, guri ou texano junino, só R$ 9,99. Vestido de festa junina do P ao GG, por R$ 44,99. Colete junino infantil, apenas R$ 44,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Arraiá de ofertas Lojas G! A gigante do seu ar. Encontrar um lugar para chamar de seu não é tarefa simples. Ele precisa atender às suas necessidades, ter o seu jeito. E é por isso que a Vanja Mello te ajuda a encontrar a melhor opção com segurança. Seja para venda, compras ou possíveis financiamentos. Vanja Mello. Fone Watts 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Vanja Mello. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi-Kankit, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para convidar vocês para, nesse mês, os namorados presentes ao amor que você ama. Aqui com os presentes da Verde Flora. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verde Flora você pode ser de quinta da manhã, ser de chocolate, orquídeas, variedade de buquês e muito mais. O que fica localizado na Verde Flora? A Verde Flora fica localizada na Avenida Codaldo Garcia, 506. Telefone 35249767. Qual é o outro telefone, Sofia? 21041494. Então contamos com a sua presença. Vem para a Verde Flora! Agora tá na hora, entrevista agora. Tá na hora da Previsão do Tempo. TBC agora. A quinta-feira registrou a menor temperatura do ano. Quer saber quantos? 10,7 graus. Exatamente. Apá! 10 graus com a sensação térmica de 9 graus. 8 graus. Hoje cedo, quando participava do RCN Notícias, junto com a minha amiga Ana Cristina, lá na Praça Mistério, estava 12 graus. Oh, frio! E choveu, hein, gente? Nossa, como choveu aqui em Três Lagos, desde a última quarta-feira. Ontem, a madrugada de hoje também foi chuvosa e amanhã também foi bastante chuva. E tem previsão de mais chuva para o dia de hoje, é o que está emitindo, né? Os boletins meteorológicos, tanto do IMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, do CENTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, continua aí o alerta para o volume de chuvas. Neste momento, lá fora, nublado e muito frio. Neste exato momento, 14 graus aqui em Três Lagos. Olha essas imagens feitas hoje pela manhã, pelo nosso repórter cinematográfico, o Max. Rapaz, pensa no frio que estava fazendo. E aquela garoa, olha o Tucano arrepiado de frio. Enche a tela, diretor, consegue? Não, é, diretor, queria mostrar o Tucano arrepiar as araras também. Olha o Tucano, viu? Até o Tucano a gente viu, rapaz. Que imagem bonita, hein? Essa nossa fauna aqui de Três Lagos, rica. Como eu disse, amanheceu chovendo, uma garoa topício para ficar na cama, curtindo aquela preguiça, né? Então, quem pôde aproveitar aí o feriado, ó, prato cheio. Agora, tem imagens da nossa, da nossa, da Lagoa, do nosso, da nosso querido cartão postal. Vamos mostrar imagens neste momento lá da Lagoa, né? Tempo nublado, inclusive esse tempo nublado vai permanecer agora à tarde aqui entre as Lagoas. Tem a previsão aí, já diminuiu bastante a previsão de chuva para agora à tarde. Inclusive, por conta do mau tempo, né? A programação das festividades aqui da nossa cidade teve que ser alterada. Daqui a pouco a gente fala sobre essa programação. Ontem à noite teve o Festival de Fanfarras, o desfile, daqui a pouco eu conto. Olha que imagem bonita da nossa Lagoa Maior, o cartão postal da nossa querida cidade das águas. Ó, pessoal, ele tá aproveitando o feriado, né, pra passear, criançar todo mundo de agasalho, jaqueta, moletom. É, meu amigo, se vai sair de casa, pode preparar o casaco porque realmente está muito frio lá fora. Israel, e pra amanhã, sexta-feira, não temos previsão de chuva. Bem, vamos conferir a previsão de chuva, previsão de chuva não, vamos conferir a previsão do tempo. Não tem chuva, em compensação, aham, frio. E frio daqueles. A previsão pra amanhã, a mínima, é de 9 graus. E a máxima, ó, 16 graus. Ou seja, vai ser uma sexta-feira gelada aqui em Três Lagoas. Dia de sol, céu limpo. Em Brasilândia, tempo nublado. A mínima, 8 graus. 8 graus em Brasilândia. E a máxima, 18. Em água clara, dá uma olhada em água clara. Tempo aberto de sol, frio, a mínima, 7, com a máxima de 19 graus. Vira a página, vamos até a parecida do tabuado, o clima um pouco mais ameno, né? A mínima de 12, tempo ensolarado, e a máxima, 19 graus. Paranaíba, permanece nublado, a mínima de 12, máxima de 19. E na ciência, também será de tempo nublado, mas a mínima lá será de 10 graus e a máxima, 19 graus. Ou seja, vem frio por aí, hein, gente? Essa temperatura vai começar a mudar lá por segunda-feira. Mas aí, uma nova frente fria está a caminho. Mas isso a gente fala, né? Temos amanhã ainda, tem mais TVC. É só um spoilerzinho, só para você ficar contente, tá bom? E na próxima semana, tem outra frente fria vindo para Mato Grosso do Sul. E os termômetros vão despencar novamente. E isso porque nós estamos no final de outono, hein? O inverno só começa no dia 21 de junho. E com a chuva que caiu desde ontem aqui em Três Lagoas, a Defesa Civil faz um alerta sobre os riscos com crianças e adolescentes nas bacias de drenagem. Vamos conferir um vídeo que o coordenador da Defesa Civil, João Luiz, nos enviou. Bom dia, pessoal. Hoje é dia 15 de junho de 2023. Nós estamos passando aqui, fazendo a nossa ronda após esse período de chuva. Nós tivemos 110 milímetros de chuva nas últimas 48 horas. E nós estamos aqui no canal da bacia de drenagem aqui da região de Violetas. O canal voltou a ficar alagado aqui. E a ponta ali também está bem cheia, ok? Nós vamos lá daqui a pouco para mostrar para vocês. E pedindo aí a ajuda de todos para a proteção das nossas crianças e adolescentes. Até mais! E aí, pessoal, como nós falamos, esse aqui é o canal final que vai atravessar a VR-262 aqui na curva que vai para Campo Grande. Esse canal é bem profundo, ok? Bem profundo mesmo, mais de 4 metros de profundidade aí, talvez até mais. Então, temos todos que ter cuidado e estar vigilantes aí para evitar que tragédias vão acontecer aqui com crianças e adolescentes. Então, ok, está frio, mas a molecada não tem nada, não. Eles fazem a arte mesmo. Então, ok? Tenham todos um lindo e abençoado feriado em nome de Jesus. Rapaz, vocês viram o João? Sem casaco. Está com frio não, João? Faz muito, mas muito tempo que nós não vimos aí a previsão do tempo com apenas um dígito. 9 graus previsto para amanhã. Acabei de dar uma olhadinha ali no termômetro. 14 graus neste exato momento. Lembrando que a máxima para hoje não passa dos 16. Daqui para a tarde, começa de novo a despencar a temperatura aqui em Três Lagos. Que coisa, hein? Pode pôr casaco que lá fora está frio. Bom, seguimos aqui com o TVC agora desta quinta-feira, mais que especial aniversário da nossa querida Cidade das Águas. Vamos dar um pulo lá em Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande, onde está o meu companheiro de serviço, Gerson Vassop, agasalhado, meu amigo. Conversei hoje pela manhã com os meus familiares que moram aí em Campo Grande. O negócio também por aí não está bonito não, né, rapaz? Está frio pra caramba aí na capital. Mas, Gerson, antes de falar do tempo e temperatura, vamos falar de esporte. Mato Grosso do Sul vai fechar o brasileiro de kickboxing, é isso mesmo? Fecha, na verdade, com 58 medalhas. É isso mesmo, Gerson Vassop. Bom dia pra você e pra todos aí, 3 de agosto. É uma notícia muito boa pro esporte aqui de Mato Grosso do Sul, porque a delegação do Estado fechou a 32ª edição do Campeonato Brasileiro Adulto de Kickboxing com 58 medalhas conquistadas, sendo 18 de ouro, 21 de prata e 19 de bronze. A competição foi realizada em Curitiba nesse último final de semana. Representaram o Estado 108 atletas e 12 técnicos de 14 municípios, incluindo Campo Grande. Os 58 pódios asseguraram o Mato Grosso do Sul na sexta colocação geral entre as unidades federativas. Essa aí foi a melhor colocação que o Mato Grosso do Sul já teve nesse campeonato nacional. Inclusive, nesta manhã, eu entrevistei o presidente da Federação de Kickboxing de Mato Grosso do Sul, Joel Emerson Leite, e ele avaliou aí que, pelos resultados, essa já foi a melhor equipe que representou o Estado, a melhor equipe que ele já trabalhou de atletas. Na última edição que teve no ano passado, Mato Grosso do Sul ficou na oitava colocação, com uma diferença muito grande até o sétimo colocado. Isso segundo Joel Emerson, presidente da Federação. Então, ele disse que nessa edição, agora, de 2023, com as 58 medalhas, Mato Grosso do Sul ficou na sexta colocação, ficou mais bem colocado, avançando aí cada vez mais no esporte Kickboxing aqui em Mato Grosso do Sul. Uma boa conquista, viu? Vamos falar agora de boxe. Corumbá vai receber a etapa de encerramento do Campeonato Sul-Mato Grossense, ou, seu Gerson? Exatamente, continuando aí no esporte, Isael, a terceira e última etapa do Campeonato Sul-Mato Grossense de Boxe 2023, será, então, realizado lá em Campo Grande. As outras duas etapas, já que tiveram, foram sediadas aqui, aqui em Campo Grande, e agora a terceira será realizada lá em Corumbá. Desculpa, viu? Então, será realizada lá, nos dias 17 e 18 de junho. De acordo com a Federação de Boxe de Mato Grosso do Sul, que organiza esse evento, cerca de 70 atletas, representando 17 academias e 10 municípios, vão passar pelo Rio. E, ao todo, 18 medalhas de ouro estarão em jogo nessa competição. Então, última etapa aí do Campeonato de Boxe, será sediado em Corumbá. Vamos ver como é que os nossos atletas, o jeito agora é torcer para os nossos atletas de Três Lagoas, de Campo Grande, de todo o estado, irem bem nessa competição, Isael. Tá certo. Gerson, vamos aproveitar que hoje é feriado aqui em Três Lagoas. Vou até aqui já ficar mais confortável para ter um dois dedinhos de prosa com a vossa senhoria. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Você, como representante da Costa Oeste, de Corumbá, e eu, como representante da Costa Leste, de Três Lagoas. É chegado no frio? Não, estou chegado no frio. A vontade que eu estava, Isael, de tanto frio que eu estou passando aqui, era de fazer o avivo assim, de touca, porque está realmente muito frio aqui em Campo Grande. Conversei com os meus familiares lá de Corumbá também, e lá está muito frio também, viu? Para fazer 10, 9 graus em Corumbá é porque a temperatura baixou muito mesmo em todo o estado. Uma temperatura agradável para um corumbaense é em média de quanto, senhor Gerson? A gente está acostumado lá com 35, 39, 40 graus. Esse é o calor que a gente está acostumado. Então, seis menos de 25, já é frio para o pessoal de lá. Então, você imagina como que os corumbenses estão nesse momento com 9 graus lá na cidade, né? Ô, Gerson, eu costumo dizer, eu conheço Corumbá, inclusive, tem grandes amigos lá em Corumbá, adora essa cidade, a capital do Pantanal, né? E Corumbá tem umas semelhanças com Três Lagoas. Primeiro porque Corumbá está na costa oeste e nós estamos na costa leste. Corumbá é banhada pelo rio Paraguai, Três Lagoas pelo rio Paraná e também temos o rio Sucuriu. Mas a temperatura média aqui em Três Lagoas é muito semelhante com a temperatura de Corumbá, meu amigo. É muito semelhante, é abafada, é quente e a temperatura, eu como já estou aqui em Três Lagoas há três anos, já me sinto em casa e temperatura para mim agradável, 38, 39, ó, tiro de letra. Baixou de 30, meu amigo, eu já quero colocar o casaco de tanto frio que eu já começo a sentir. Nesse exato momento aí na capital, vocês têm a noção de quantos estão fazendo grau? Tem previsão de frio? Nesse exato momento aqui em Campo Grande está 8 graus, ontem à noite chegou até a fazer sensação térmica de 7 graus aqui na capital, agora 8 graus e eu estava vendo aqui também a previsão para os próximos dias, parece que as temperaturas só vão aumentar aqui em Campo Grande lá na segunda-feira, hoje nós vamos voltar ali para a média de 25 e 16 graus, mas por enquanto daqui até domingo vai ser nessa média de 19 graus de máxima e 7 graus de mínima, então o frio vai perdurar por alguns dias ainda. Eita, isso porque nós não estamos ainda no outono, né, seu Gerson? Inverno mesmo, só a partir da semana que vem. Gerson, muito obrigado aí pela sua participação, ó, se agasalhe bem, tá? Cuide da garganta, bastante água, chazinho, isso, põe o gol, não vai tomar sereno não, viu, menino? Não vai ficar no sereno não, que você vai ficar equipado. E amanhã a gente se vê, tchau! Valeu, Israel, bom trabalho para vocês, por aí. Muito bem, tá aí o seu Gerson, o assofo direto de Campo Grande, por lá também, tá muito frio. Hoje de manhã minha mãe dizia que dá uma serração aqui em Campo Grande que é inacreditável. Faz frio por lá também. Gente, seguindo por aqui, vamos falar de economia? É, economia, quem traz, quem sabe de economia é ela, dona Tati Moraes. É isso mesmo, Israel, como você mesmo estava falando, o frio chegou, né? E com ele vem aquela gripe, aquela alergia, e você sabe que quem ama cuida, e por isso a Sete Farma cuida de você. Você está precisando de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre já em contato com a Sete Farma no telefone 67-3524-0730 ou também no WhatsApp e faça já o seu pedido. A Sete Farma entrega em toda a cidade de Três Lagoas, então você pode ligar, mandar uma mensagem no WhatsApp que o pessoal vai entregar aí para você. Peça também o seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Loja 1, Manoel de Faria Duque, 1673, Vila Verde. WhatsApp é o 67-99185-5418. E Loja 2, na Avenida Clodoaldo Garcia, 1372, no Santos Dumont. WhatsApp de lá é o 67-99108-7836. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Israel. Obrigado, Tati, trazendo aí mais uma dica para você. TVC Agora é isso. É o programa da família Três Lagoense, informação, entretenimento e, claro, boas dicas, né? Para você fazer aquela economia. Três Lagoas, nesta quinta-feira, completa 108 anos de emancipação política e administrativa. E agora nós vamos conhecer um pouco da história do surgimento de Três Lagoas na reportagem especial da Ana Cristina Santos, do Max Silva e a edição do Max Felipe. Situada às margens do Rio Paraná, na divisa com o estado de São Paulo, Três Lagoas, terceira cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul, completa nesta quinta-feira, 15 de junho, 108 anos de emancipação política e administrativa. Com 132 mil habitantes, a cidade é uma das mais importantes na economia do estado. O historiador Rodrigo Fernandes fala sobre o processo de formação da cidade. Três Lagoas, no seu centésimo oitavo ano, é uma cidade que indeterminadamente vai ser uma cidade com grandes potenciais territoriais, uma cidade que sempre vai atrair novos empreendimentos, empreendimentos de vulto nacional, regional e internacional em função desse potencial territorial. A cidade foi planejada já em 1911, fica pronta o mapa, fica pronta a planta da cidade, uma planta que respeitava naquela época o Plano Hausmann, que era um plano ultramoderno de urbanização, o Plano Hausmann foi o plano de urbanização da cidade de Paris nos anos 1860, e que foi espelhado no mundo inteiro, inclusive no Brasil naquela época foi o Plano Pereira Passos, no Rio de Janeiro, que foi em 1905 começa a reurbanizar a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo e também a cidade de Belo Horizonte. A importância de Três Lagoas era tanta porque a ferrovia naquela época, em construção, era a maior ferrovia do mundo. Este foi o primeiro marco do desenvolvimento de Três Lagoas, a chegada da Ferrovia Noroeste do Brasil. Três Lagoas foi a única cidade projetada para existir da Companhia Machado de Mello. Naquela época, construía-se ferrovias de 350 quilômetros. A Ferrovia Noroeste do Brasil, ela abarcava apenas em território nacional, 1.622 quilômetros de extensão. Ela nunca ficou pronta em sua essência, porque já em 1907 eles tinham um plano colossal de unir a Ferrovia Noroeste do Brasil com as Ferrovias Bolivianas, Paraguaias e Chilenas, chegando até o Porto de Arica, no Pacífico. Era uma transoceânica. Iria unir o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Então, era um empreendimento de grandes proporções. Três Lagoas foi uma cidade projetada para suprir a necessidade regional. Então, já naquela época, três funcionários, três engenheiros da Companhia Machado de Mello, que era o Oscar Teixeira Guimarães, o Justino Rangel França e o Antônio Molina de Queiroz, eles vão fazer uma planta respeitando o plano Hausmann para começar aqui um empreendimento de um povoamento. Então, já em 1912, eles começam a fazer a topografia da cidade, já começam a viabilizar as ruas e os quarteirões muito bem definidos. Eles chamavam quarteirões em xadrez, com ruas amplas, com amplo sistema pluvial e já muito bem decidido. Naquela época, já sabia onde iria ficar a estação, onde iria ficar hotéis, duas escolas públicas já eram contempladas. Então, em 1915, ela é elevada à categoria de município, ela é emancipada já em 1915, com uma importância também nacional. A pecuária teve papel fundamental no processo de colonização de Três Lagoas. Em 1870, quando essas terras eram habitadas pelos índios caiapós, registra-se a chegada dos primeiros pioneiros vindos de Minas Gerais em busca de campos para a criação de gado. Mas somente a partir da implantação da Estrada de Ferro é que deu início ao desenvolvimento do pequeno povoado. Em 1915, Três Lagoas foi oficialmente criada e desmembrada do município de Santana do Paranaíba, hoje cidade de Paranaíba. A ferrovia noroeste do Brasil é a genitora da cidade de Três Lagoas. Aqui pertencia ao município mais antigo aqui da região, que era Santana do Paranaíba. E o primeiro plano da ferrovia era passar por Paranaíba, mas depois outros projetos decidiram passar a fazer o transpasse da ferrovia pelo rio Paraná no rebojo do Jupiá. É então que eles fazem um amplo estudo aqui na região, hoje onde está Três Lagoas, e decidem desapropriar 3.700 hectares, que era propriedade do Sr. Antônio Trajano dos Santos, naquela época, que havia adquirido em 1885. Eles decidem aqui começar o plano de urbanização e o plano de topografia para que Três Lagoas começasse a dar os seus primeiros passos. E era uma fazenda, então? Era uma fazenda aqui, sim. Aqui era uma fazenda e foi desapropriado. Existia a sede da fazenda, existia uma estrutura da fazenda, não existia nenhum povoado. Muitas vezes a gente volta e fala, olha, já existia um povoado em Três Lagoas. Não existia povoado, existia a sede de uma fazenda. Então, aqui, já em 1911, quando faz o projeto, eles se deslocam. Os primeiros trabalhadores vieram para cá já em 1909. Em 1911 começa, então, a topografia da cidade. Em 1912 começam, então, a surgir os primeiros povoadores. Quem que eram esses povoadores? Já eram os nativos daqui dessa região, os fazendeiros, as famílias, mas também os migrantes e imigrantes que já serpenteavam a ferrovia em busca de novos comércios, em busca de novas vidas, em função da economia que girava em torno da ferrovia. Então, os primeiros que chegam aqui não são apenas brasileiros, mas argentinos, russos, espanhóis, portugueses, italianos, árabes em sua maioria também. E eles adquirem esses terrenos por via de concessão do governo estadual, que era um título de aforamento. E aqui eles começam a abrir as primeiras casas de comércio e também as primeiras moradias sendo construídas, além já das casas da Noroeste que já existiam aqui na cidade, aqui no entorno central. A gente pode perceber que Três Lagoas, no centro de Três Lagoas Antigo, as ruas são muito bem largas, são muito bem geometricamente estabelecidas, que faz parte desse primeiro plano de desenvolvimento urbanístico, do qual ele se espelhava no plano Hausmann, que foi a ferrovia que trouxe para Três Lagoas, para que Três Lagoas surgisse em seu primeiro momento como uma cidade vista para ser sede regional. O segundo ciclo do desenvolvimento de Três Lagoas se dá com a construção da usina hidrelétrica em Jupiá, no Rio Paraná, um dos mais importantes do país. Três Lagoas já em 1920, a importância de Três Lagoas era tanta, que já em 1920 nós já contávamos com concessionária de automóveis, com cinemas, com padarias, panificadoras, hotéis, escolas públicas, um vasto sistema de abastecimento numa cidade que tinha um pouco mais de 3 mil habitantes. Então Três Lagoas, esse potencial territorial, essa situação geográfica dela vai fazer que, posteriormente, ela se desenvolva mais projetos de grande montante. O Rio Paraná é o oitavo maior rio do mundo, é o quarto rio mais caudaloso do mundo, é o segundo rio das Américas. Então ele, esse potencial fez com que, já nos anos 50, se criasse um grupo de estudos, CBI-PU, que tratava tanto da bacia do Rio Uruguai quanto da bacia do Rio Paraná, para que aqui fosse construída uma usina hidrelétrica, que seria a maior hidrelétrica do Brasil naquela época e também a maior usina hidrelétrica do mundo, ultrapassando 1 gigawatt de potência instalada. Então a partir de 1961 começa a terraplanagem, a construção das vilas de operários como a Vila Piloto, que foi também naquela época de grande proporção para abrigar 15 mil trabalhadores e o fluxo demográfico da cidade, o fluxo econômico da cidade começa a passar por um novo solavanco, por um novo desenvolvimento que vai fazer com que Três Lagoas se desenvolva ainda mais e que Três Lagoas fique em evidência no próprio estado do Mato Grosso. A localização privilegiada de Três Lagoas, o seu potencial logístico, fez com que as indústrias se instalassem no município e com a chegada das indústrias de celulose, marca-se o terceiro grande ciclo do desenvolvimento de Três Lagoas. Sim, porque se não tivesse potencial territorial, o que é um potencial territorial, planícies, clima, muita água, talvez esse desenvolvimento não teria acontecido aqui, né? Porque a gente precisa de uma estrutura para que esses grandes empreendimentos venham para a cidade e tenham condições de se desenvolver. O terceiro ciclo econômico do Três Lagoas, do qual nós passamos hoje, que é a mudança da matriz da pecuária como economia vigente para uma matriz da monocultura do eucalipto, através de grandes indústrias, principalmente no estado hoje, né? Nós vemos que o estado está passando por um processo de transformação nas suas matrizes produtivas para abrigar hoje a celulose. Se não houvesse todo o aparato, todo o potencial para que essas indústrias se instalassem aqui, né? Jamais a gente teria recebido esse grande processo, essa terceira fase de desenvolvimento de Três Lagoas, que é hoje a matriz da celulose do papel. Três Lagoas, ela está proporcionalmente no centro da América do Sul, assim como Cuiabá. Três Lagoas está próxima dos grandes estados que detêm desenvolvimento econômico nos maiores do país, que é o estado de São Paulo, o estado do Paraná e o estado de Minas Gerais. Além do estado de Goiás e do estado do Mato Grosso, Três Lagoas está num epicentro onde a logística e o abastecimento colaboram para o seu grande desenvolvimento. Que bacana, né? E assim nós encerramos aí essa série de reportagens especiais sobre a nossa querida Três Lagoas. Daqui a pouco a última matéria, na verdade, sobre a industrialização, mas essa da história, eu sou apaixonado por essa história. Gente, por conta do tempo chuvoso, do frio, principalmente mais chuvoso, o festival de fanfarras aconteceu lá no ginásio municipal professora Cacilda Acre Rocha. E mesmo com o tempo feio, né? Atraiu um bom público. Nós temos imagens, inclusive, de ontem à noite lá. Aí, diretor, pode... Aumenta o som, diretor! Aumenta o som, diretor! Muito bonito, viu, gente? É emocionante. Eu lembro do ano passado, que foi realizado ali na Esplanada NOB. É emocionante. Uma pena que, neste ano, teve que acontecer lá no ginásio municipal, mas ainda bem que teve, né? E tudo não compareceu aí no ginásio para prestigiar aí o festival de fanfarras e abriu, né? As comemorações do aniversário de 108 anos da nossa querida Três Lagoas. Pode voltar para cá, diretor! E por falar em aniversário de Três Lagoas, o desfile cívico-militar que estava programado para hoje de manhã também tem que ser alterado o horário. Ele acontece hoje, às 15 horas, né? No mesmo local da Esplanada. Tinha previsão de chuva, já está diminuindo, o tempo está nublado, o clima favorece para que o desfile possa acontecer. Então, às 15 horas, acontece o desfile cívico-militar. Inclusive, até a feira, né? Que ia abrir hoje de manhã, a Praça da Alimentação, não abriu por conta do mau tempo, não tinha público, não permaneceu fechado. Mas hoje, às 15 horas, haverá sim o desfile cívico-militar em comemoração aos 108 anos de Três Lagoas. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais programação, com mais reportagens especiais em aniversário de Três Lagoas. Volto já! Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade e que, por meio de um instrumento democrático, o futuro é construído. Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e esse instrumento poderoso são as audiências públicas. Um espaço de diálogo aberto, onde projetos de impacto na sociedade são debatidos. Parlamentares, associações e cidadãos juntos, definindo o futuro do nosso Estado. Educação, infraestrutura, agronegócio, segurança, diversidade e inclusão, desenvolvimento e meio ambiente foram algumas das pautas das audiências realizadas só em 2023. E vem muito mais pela frente. E aí, vamos decidir juntos? Acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais e compareça às audiências públicas. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o Estado do Pantanal. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 999772557. Para um casal, uma família, uma pessoa sozinha, um adulto, acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saio daqui e seja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto, eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então vamos procurar. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás e eu vou marcar e vou visitar. Eles vão visitar. Muito obrigado mesmo. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Arraiá de ofertas Lojas G! O melhor para o seu arraiá está aqui. Caneca Decor, festa junina, de 430 ml, só R$ 3,99. Garrafa térmica, 750 ml, por R$ 24,99. Pipoqueira, 4,5 litros, apenas R$ 39,99. Parcele suas compras em 12 vezes, sem nada de juros dos cartões. Arraiá de ofertas Lojas G! A gigante do seu lar! TVC Agora! Muito bem, meu povo, de volta com o TVC agora, nesta data de festança, 108 anos. Vamos conferir agora a história do comércio de Três Lagoas, na reportagem especial da Ana Cristina Santos. Três Lagoas, que já teve sua economia pautada na pecuária, hoje ostenta o título de capital nacional da celulose, devido às fábricas instaladas na cidade. Mas antes desse processo de industrialização, o comércio de Três Lagoas teve e tem até hoje um papel importante no cenário econômico da cidade. E foi através do comércio em Três Lagoas que muitas pessoas deram seus primeiros passos para o sucesso empresarial. É o caso do seu Luiz Jesus Bernardo, que tem um estabelecimento comercial funcionando há 45 anos em Três Lagoas. Mas antes de ser proprietário, seu Luiz trabalhou como funcionário do comércio. Primeiramente, eu trabalhei de empregado, né? E trabalhei no ramo de peça. Então, quando eu saí, montei a minha loja, né? E estou até hoje, graças a Deus. E a gente sabe que manter um estabelecimento comercial há 45 anos não é fácil, né, seu Luiz? Principalmente nos dias atuais, com tanta concorrência. É preciso muita dedicação. Antigamente era mais fácil, né? Agora está mais difícil, né? Quem se mantém em pé agora é porque trabalha mesmo. É o caso do senhor? É, é o meu caso, né? Que você vê, está eu e minha esposa aqui trabalhando. Então, é isso aí. Há 45 anos atrás, o comércio não tinha tantas opções. E o seu Luiz lembra bem desta época. O comércio antigo era um comércio bem pacato, né? Vendia-se pouco, né? Mas era bem, assim, bem devagar, né? Agora não. Agora é mais corrido, mais difícil. A situação que se encontra agora, o país, a gente tem que trabalhar mais para dar conta, né? Então, a gente está trabalhando. O comércio de Três Lagoas é formado, em sua maioria, por migrantes, pessoas que vieram de outras cidades para tentar a sorte no município. É o caso da dona Maria Martins Bogaz, que há 55 anos está em Três Lagoas. E por mais de 30 anos, ela e o esposo tocaram a Comercial Pérez, um armazém antigo que funcionou na Avenida Filinto Miller. E depois, os filhos abriram um supermercado, na mesma avenida, no cruzamento com a Avenida Clodoaldo Garcia. Nós viemos para cá, nós viemos como funcionários, num supermercado antigo Casa Mendes. E nós morávamos em Brasilândia. Nós morávamos em Tracena, nós somos de Bracacena. O nosso patrão mandou nós para a Brasilândia, para tocar um comércio dele, a Casa Mendes. Aí, da Casa Mendes, nós viemos para Três Lagoas. Ele mandou nós para aqui, para Três Lagoas. Aí, depois, nós conseguimos comprar o nosso estabelecimento, que foi a Casa Pérez ali. E aqui ficamos, até hoje. Depois, meus meninos passaram para cá, fizeram o supermercado para eles e estamos aí, na luta. O supermercado é um dos mais antigos da cidade e tem resistido a tantas concorrências. É, não está fácil, né filha? Para concorrência é muito, mas está bom, vai levando, né? E o que não falta, por parte de muitos comerciantes, que encontraram em Três Lagoas a oportunidade de montar o seu negócio, é gratidão. Para nós é tudo, é bom, né filha? Porque nós viemos aqui, fizemos nossa família aqui, né? Construímos tudo o que nós temos aqui, graças a Deus, né? Atualmente, segundo dados da junta comercial, Três Lagoas tem pouco mais de 7.400 empresas constituídas. Ao longo desses anos, algumas empresas acabaram fechando as portas, mas outras resistiram e mantêm seus estabelecimentos comerciais funcionando até hoje. O empresário Joaquim Romero Barbosa conhece bem o comércio de Três Lagoas. A família que iniciou no ramo comercial, em um pequeno estabelecimento, está prestes a inaugurar a quarta loja na cidade e a quinta da rede. É, em 1968, na rua João Silva, em 1927, e depois em 78, desbravamos o Santos Dumont, montando a nossa máquina de arroz, aqui perto do supermercado Nova Estrela da Clodoaldo Garcia. E em 1990, viemos para a avenida, né? Depois fomos para a loja da rodoviária, a loja do quartel Andradina e agora a próxima loja, ali perto do quartel mesmo, onde era o supermercado ABV. A rede emprega mais de 600 funcionários diretos e, ao longo dos 50 anos, tem investido em novas lojas. Nós investimos tudo o que nós temos aqui em Três Lagoas mesmo, né? Temos uma loja Andradina, mas revertemos em conforto dos clientes em novas lojas para atender a população de Três Lagoas, que nos prestigia há mais de 50 anos. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, devolvendo aos nossos clientes de Três Lagoas e região, tudo o que nós ganhamos aqui em Três Lagoas. Fazendo novas lojas, gerando emprego e renda e, assim, acompanhando o desenvolvimento de Três Lagoas. Agora é hora de falar de economia para a pintura da sua casa, é isso mesmo. Eu estou falando de Mundo das Tintas. E a minha amiga Ellen tem um recado especial para você. O Mundo das Tintas, agora com você, na TV, vem trazer excelentes novidades de tintas e revestimentos para Três Lagoas e região. E esse mês das mães, todo mês de maio, para você que quer reformar ou embelezar a casa da sua mãe, estamos com excelentes ofertas. Venha conferir comigo. Grafiato e textura 20kg, a partir de R$ 79,00, com mais de 2 mil cores disponíveis para atender você, nosso cliente. Exatamente, 2 mil cores a pronta entrega disponíveis para vocês. Além de massa PVA por R$ 37,00, selador acrílico por R$ 79,00 e latex 18 litros a partir de R$ 169,90 e tinta piso 18 litros a partir de R$ 199,90. Lembrando que todos esses preços, o Mundo das Tintas está parcelando em até 10 vezes sem jus. É isso mesmo, todos os preços promocionais estão sendo parcelados até em 10 vezes sem jus por todo mês de maio. Perguntando para mim, mas Ellen, você tem Luxcolor, Coral ou Subinil? Temos também. Traga o seu orçamento, venha conversar com um de nossos vendedores e confira. O Mundo das Tintas está localizado na rua Rosário Congro, 2543 e o nosso telefone é o 3522-0498. Repetindo o nosso telefone, 3522-0498. O Mundo das Tintas, um nome forte em tintas. Viu aí quanta coisa boa para garantir a pintura da sua casa? É com você, Israel. Agora nós vamos saber, conhecer uma iniciativa que pretende, que ajuda na verdade na conservação do ambiente. Várias ações foram feitas durante essa Semana do Meio Ambiente aqui em Três Lagoas. Houve plantio de árvores, inauguração de um muro consciente. Confira. Muro consciente com lixeiras instaladas para a destinação correta de cada tipo de material reciclável é um projeto desenvolvido pela cooperativa Arara Azul em parceria com a Suzana e a Missão Salesiana. Como explica a coordenadora do Centro Juvenil, Jesus Adolescente da Missão Salesiana, Sade Silva. Muro consciente, ele vai ser um local para a comunidade depositar o recicláveis. Então é uma parceria que nós temos, a Arara Azul é responsável pelo projeto, a Missão Salesiana que cedeu o espaço e a Suzana que é a nossa financiadora do projeto. É um projeto que está iniciando aqui, esse é o projeto piloto que com certeza logo a gente vai conseguir distribuir no município em vários lugares. É através da lixeira desse muro consciente que está localizado na Avenida Antônio Trajano, atrás da Igreja Matriz, que as pessoas podem fazer o descarte correto dos materiais recicláveis. É isso mesmo, e a cooperativa depois vem para pegar o material e levar para o local, né, correto. Tem horário de funcionamento ou qualquer horário? Qualquer horário, qualquer horário pode vir para fazer o depósito. O presidente da cooperativa Arara Azul, Eloir Ribeiro, falou da iniciativa. Essa parceria veio através da Suzano, que é o muro consciente, então lá em outros estados já fizeram isso daí, e trouxeram essa prática para cá. Esse é o primeiro muro que nós vamos estar inaugurando, e através desse aqui nós vamos ver se nós conseguimos outras escolas municipais e escolas estaduais. O presidente da cooperativa acredita que através de iniciativas como esta, o número de materiais recicláveis devem aumentar na cooperativa. Pelas palestras que a gente faz, pelo que a gente divulga aí, o pessoal reclama muito que às vezes na hora que eles põem o material para fora, e na hora que passam, antes de passar o caminhão, os catadores informais passam e pegam o material. Então aqui a gente já tem esse muro, então se a pessoa sai para trabalhar, se ele vai passar aqui pela frente do muro, ele já deixa o material aqui, aí é destinado para nós lá. E a gente sabe que o total de material que chega na cooperativa é pouco, para ter uma destinação correta, né? Isso, muito pouco, né? Hoje, na última estatística que teve, 3%, né? Estava 2,8%, hoje está chegando 3% de novo. Mas muito pouco, muito pouco pela população que tem aí, né? O que nós temos que fazer? Divulgar. E hoje nós estamos aqui fazendo isso, né? Divulgando, trouxe as crianças, que é o mais importante, as crianças, né? Estar divulgando esse material para não proteger o meio ambiente, não ir para o aterro sanitário, porque você sabe que esse material é indo para nós, nós vamos reutilizar ele, e a vida útil do aterro sanitário vai ser muito mais. Muito bacana! Até porque precisamos preservar para que as novas gerações também possam contemplar das belezas naturais da nossa querida Três Lagoas, não é mesmo? É isso mesmo, muito importante, né? Muito bem, dona Tati, você tem vizinho bacana? Olha, lá no meu bairro, é poucos vizinhos, é um bairro novo ainda. Mas tem vizinho bacana. Muito bem! Por que, seu Israel? Promoção, meu bom vizinho. Para participar é muito fácil, basta mandar sua mensagem para o 3509-7500. E aí, cadastrou, torceu, e você pode ganhar uma cesta básica. Duas cestas básicas? Uma para você e outra para o seu bom vizinho. Que legal, hein? Muito boa essa promoção, eu gostei muito. É, meus amigos, a promoção, meu bom vizinho, oferecimento, supermercado, bom vizinho, em três lojas, aqui em Três Lagoas, para melhor te atender. Então, tá vendo? Mais uma promoção aqui, ó. 3509-7500, para você participar. E, ó, tem que torcer e chamar a sorte. Chama! Chama que ela vem. Tem que acreditar, tem que acreditar. É isso aí. Eu já estou aqui chamando faz hora. Não sei se chega. Chega, chega, ela chega. Tem que acreditar e põe a fé. Eu estou chamando a sorte faz hora, viu, dona Tati Moraes? Você quer mandar um abraço, um beijo para mim? Ó, aproveitando que eu estou aqui, falando em vizinho também. Castilho é vizinho aqui, né, de Três Lagos. Hoje a galera de Três Lagos está aí, descansando, acompanhando a gente. Tem muita gente de Castilho. É? Que trabalha aqui em Três Lagos. Que deve estar lá em Castilho também, acompanhando a gente, viu? Já que você disse Castilho, eu quero mandar um beijão para a dona Eva, ela que moradora lá em Castilho e sempre está sintonizada na TVC HD Canal 13.1. Dona Eva da Estância Cristina. É? É. Você conheceu? Castilhense. Olha! Castilhense, conhece castilhenses aí. Olha a dona Tati aí, querendo se candidatar a vereadora prefeita de Castilho. A futura prefeita de Castilho está aqui, gente. Tchau! Rápido, tomar uma água, no próximo bloco, a gente continua aí com essas reportagens especiais de Três Lagos. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E nós vamos anunciar que a Verde Flora, nesse mês de junho, ela vai estar com 50% de desconto em todas as plantas. Vai ser uma grande queima de estoque. Por quê? Porque a Verde Flora vai estar em novo o endereço, uma loja mais ampla e mais bonita para você, cliente e amigo. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Então vocês ouviram, 50% de desconto. Vai acontecer uma queima de estoque. Então tá esperando o quê? Vem pra Verde Flora! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSK. É muito emocionante, graças a Deus que tudo deu certo. Já bati na trave umas vezes aí e agora chegou o momento. Foi o momento, foi agora. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 40 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, uma Fiat Toro. Isso mesmo, uma Toro zero quilômetro. MSK, peajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Fralda Mille Baby, Giga, apenas R$ 59,99. Leite Ninho Fases 1+, 800 gramas, R$ 42,99. Lenço umedecido Mille Love Care, R$ 9,99. Pomada para assaduras nistatina, só R$ 12,99. Peça já o seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 999772557. Arraiá de ofertas Lojas G. O melhor para o seu arraiá está aqui. Chapéu Brasília 8, guri ou texano junino, só R$ 9,99. Vestido de festa junina do P ao GG por R$ 44,99. Colete junino infantil, apenas R$ 44,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Arraiá de ofertas Lojas G. Arraiá de ofertas Lojas G. A gigante do celular. TVC agora. De volta com o TVC agora especial de quinta-feira. Ah, lembrando, daqui a pouco tem o cofre, tá? É. O diretor, coloca pra mim aqui na tela a dica. Deixa a dica aí na tela. Pronto. Olha lá. Não, diretor. Tá doidão, é? O diretor tá louco pra folgar, né, diretor? Olha só, viu? Sabe o que eu te lembrei agora, senhor Matheus? Estou há quatro dias sem ter que passar no RH. Aí fica a pergunta. Quem é o bagunceiro? A Maristela, a Maristela? A Maristela? A Tati tá aqui, super comportada, não fica de bagunça. Em compensação, quando tá a peste, vira o trem. Quatro dias sem ter que passar no RH, hein, seu diretor? Aí sim, hein? Record mundial. Muito obrigado, viu? Hoje, sai daqui e não vou precisar também. Aqui a dica, aqui, meu filho, ó. O cofre, oferecimento Lojas Mariano. O cofre, olha a dica. Começa com três. Eu tava dando um zap zap ali no Facebook. Tem gente já comentando lá, 0904, 0506. Filho, começa com três. Três, 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 tá? Daqui a pouco a gente volta pra falar do cofre. Porque agora, a gente continua falando de Três Lagoas, porque ela merece, sim, nono maior PIB do Centro-Oeste e centésimo quarto do país. Três Lagoas é a terceira cidade mais populosa do estado e a primeira no ranking de exportações de Mato Grosso do Sul. Acompanhe. O desenvolvimento de Três Lagoas é marcado por três grandes ciclos. O primeiro ocorreu com a chegada da ferrovia entre o período de 1910 a 1912. A segunda etapa se deu a partir de 1961 com a construção da hidrelétrica de Jupiá, concluída em 1974. O terceiro grande ciclo do desenvolvimento de Três Lagoas ocorre a partir da instalação das indústrias, em especial a partir de 2009, com a instalação das fábricas de celulose. A industrialização fez com que Três Lagoas alcançasse índices econômicos importantes. A cidade tem o nono maior PIB, Produto Interno Bruto do Centro-Oeste, e o centésimo quarto do país, segundo dados do IBGE, referente a 2020. A capital nacional da celulose também se destaca no PIB industrial, ficando entre os 100 municípios com maior participação no valor adicionado bruto da indústria. A industrialização de Três Lagoas tem apresentado crescimento significativo em vários setores. Por exemplo, na arrecadação do município, que já ultrapassou um bilhão de reais. A população de Três Lagoas também vem crescendo a cada ano. Segundo dados do IBGE, neste ano, Três Lagoas chegou a 132 mil habitantes, a terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul. Embora seja a terceira cidade no estado em número de habitantes, é a primeira no ranking de exportações, com destaque para a celulose, produto mais exportado em Mato Grosso do Sul, como destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes. Três Lagoas vem se destacando já há vários anos no cenário econômico sul-mato-grossense, liderando o ranking de exportação, principalmente levando em consideração às fábricas que nós temos de celulose. Nós temos que deixar bem claro também que o nosso município, além da celulose, nós temos vários outros segmentos. Nós temos em torno de 43 indústrias de médio e grande porte instaladas aqui no município, gerando emprego e renda para toda a população. E também aumentando e contribuindo para a arrecadação municipal. As três maiores fábricas de celulose do mundo estão em operação no município e juntas geram mais de 10 mil empregos diretos e indiretos. Eduardo Ferraz, gerente executivo industrial da Suzano, em Três Lagoas, destaca a importância das fábricas, não apenas para o município, mas para todo o estado. A Suzano mantém hoje mais de 6 mil postos de trabalho entre diretos e indiretos no setor industrial e florestal de Três Lagoas e região. Sendo que a grande maioria desses cargos são ocupados por moradores dos municípios onde mantemos as nossas operações, conforme a nossa política de valorização da mão de obra local. Isso sem contar toda a cadeia econômica que é movimentada em decorrência da nossa unidade, que colabora de forma direta e indireta para o aquecimento até de outros setores, como comércios, bares, restaurantes e serviços. E assim como fazemos com a nossa mão de obra, a Suzano também prioriza empresas locais para movimentar a economia. Um exemplo disso é o nosso programa de fornecedores da Suzano. Somente no ano passado, a unidade Três Lagoas movimentou cerca de 2 bilhões na economia do Mato Grosso do Sul, com aquisições de bens e serviços de empresas de micro, pequenos e de médio porte. E se a gente leva em consideração as demandas para atender a nova fábrica de ribas do Rio Pardo, a companhia já contratou bens e serviços de mais de 650 fornecedores do estado do Mato Grosso do Sul. E muitos deles aqui, da cidade Três Lagoas e região. O que somam mais de 2 bilhões e 850 milhões movimentados na região leste do estado do Mato Grosso do Sul. A Eldorado Brasil também está instalada no município e tem mais de 250 mil hectares de florestas plantadas no Mato Grosso do Sul e outros 116 mil hectares de áreas conservadas. Opera uma fábrica com capacidade para produzir mais de 1 milhão e 800 mil toneladas de celulose por ano, como destaca Elcio Trajano Jr., diretor de sustentabilidade RH e comunicação da empresa. Nós completamos, para vocês terem uma ideia, em 2022, 10 anos de operação, mas com uma produção de milhões, de mais de 16,5 milhões de toneladas. Isso é uma produção gigante. Nós conseguimos produzir aquilo que estava previsto em 11 anos em 10, fruto de muito foco, muito olhar para o resultado, gente engajada. Isso faz com que a Eldorado se destaque e se torne um grande diferencial. A gente tem a sustentabilidade como um dos nossos direcionadores, além disso, a inovação, a competitividade e valorização de pessoas. Então, são quatro fortes direcionadores que a gente se orgulha muito de falar e de externalizar para todos. Só em 2023, nós já geramos mais de 300 posições, 300 vagas ou 300 oportunidades para a cidade e para a região. É uma empresa que vem constantemente investindo em pessoas. A gente, além de contratar, a gente capacita fortemente. Nós temos até um programa muito bacana, que é o Jovem Aprendiz, que neste momento nós estamos com 45 estudantes, entre 18 e 22 anos, recebendo ali uma gama, uma capacitação forte e dedicada, com um olhar ali muito detalhado para o desenvolvimento daquele jovem, fazendo um curso específico, uma formação, uma capacitação específica. É uma parceria que nós temos com o Senai, com o Instituto João Bittar. Isso vem colocando prática, experiência para essa moçada que está chegando na empresa. O caminho rumo à sustentabilidade não tem mais volta e se tornou uma necessidade para a longevidade da humanidade. E as indústrias de celulose em Três Lagoas também têm se preocupado com essa questão. O diretor da Eldorado fala sobre esse quesito para a empresa. A sustentabilidade é um dos nossos direcionadores. A sustentabilidade, ou ações para o meio ambiente, ela nasce junto com a empresa. Então, quando a empresa surge, ela já surge junto com todos os aspectos e critérios necessários para ser uma empresa sustentável. No aspecto ambiental, no aspecto de governança, no aspecto social e econômico. Então, a Eldorado tem o próprio relatório, que é um padrão internacional, que ali demonstram todas as nossas práticas. nós temos todo um olhar para a biodiversidade, nós temos toda a parte de certificações e licenças. Toda a nossa celulose produzida é certificada e ela é exportada para todas as partes do mundo. E a gente tem um número muito bacana, que se a gente olhar os últimos 10 anos, nós somos uma empresa que captura o gás carbônico muito mais do que gera. Se a gente olhar o acumulado dos últimos 10 anos, ou 12, 10 anos, nós conseguimos capturar 12 vezes mais daquilo que nós emitimos. Isso é um marco muito bacana, né? Eldorado Brasil sendo uma empresa ali que contribui para a qualidade do ar e contribui ali para um ambiente muito mais saudável, renovado, com bem-estar, com ótimas práticas de conservação da biodiversidade nas áreas onde a gente está. Então, nós estamos hoje aí na cidade de Três Lagoas, temos também alguns polos, alguns núcleos em outras cidades vizinhas, atuamos também no Porto de Santos e nos nossos escritórios internacionais. A sustentabilidade também faz parte do compromisso da Suzano, como ressalta Eduardo Ferraz. Na unidade Três Lagoas, as nossas duas fábricas de celulose geram juntas um excedente de 150 megawatts médio de energia elétrica para o sistema nacional. Isso é o suficiente para abastecer, por exemplo, uma cidade de 1 milhão e 900 mil habitantes. Ou no caso aqui do Mato Grosso do Sul, seria o suficiente para abastecer duas cidades do tamanho de Campo Grande. Essa produção é totalmente sustentada por fontes renováveis, como casca, toretes, rejeitos da produção do cavaco, da picagem da madeira e da biomassa líquida, conhecida também como licor negro. E a produção de energia limpa e de fontes renováveis faz parte do nosso propósito de renovar a vida a partir da árvore. E já temos metas de longo prazo dentro da companhia assumindo compromissos de aumentar até 50% na exportação de energia elétrica para a rede brasileira. E por meio de geração de energia renovável, estamos contribuindo diretamente para o meio ambiente e para a construção de um futuro mais sustentável. Afinal, como diz um dos nossos principais direcionadores, só é bom para nós se for bom para o mundo. Que potência, hein? Ainda falando sobre indústrias, em reunião com o governador Eduardo Riedel e a ministra Simone Tebet, a Petrobras sinaliza a conclusão da fábrica de fertilizantes. O presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, sinalizou ao governador Eduardo Riedel e à ministra Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, a retomada de estudos e possíveis investimentos em fertilizantes de interesse em ver perto a situação da UFN3 aqui em Três Lagoas. Isso, na prática, reacende a expectativa da conclusão da obra paralisada em 2019. O encontro foi realizado na quarta-feira no gabinete da ministra em Brasília. O governador e a senadora falaram sobre a reunião vamos conferir. Estou aqui com a ministra Simone Tebet e acabamos de sair de uma reunião com o nosso presidente da Petrobras, Jean-Paul. Reunião extremamente produtiva onde nós trouxemos a discussão da UFN3 que é uma expectativa, uma ansiedade de todo o Mato Grosso do Sul. Uma reunião muito boa porque eles retomaram a agenda de fertilizante e gás dentro da companhia, dentro da Petrobras e sinalizaram uma discussão para que a gente possa concluir esse que é um dos maiores ativos que nós construímos ao longo do tempo e a ministra Simone tem uma história de envolvimento com essa UFN3. Então quero agradecer ministra também a oportunidade de estar aqui junto com o presidente da Petrobras, Jean-Paul e parabenizar a Três Lagos porque essa notícia não é só para Três Lagos fazer para todo o Mato Grosso do Sul mas nesses 108 anos de aniversário da sua cidade ministra a gente trazer também uma resposta importante para o FN3. É isso mesmo, governador, é um prazer recebê-lo no nosso ministério quando o senhor vem aqui a Mato Grosso do Sul que está aqui e dando uma boa notícia à véspera do aniversário de Três Lagos. Desde 2019 a Petrobras estava impedida de terminar a fábrica ou de investir em fertilizantes e gás no Brasil. Agora o presidente da Petrobras e a Petrobras eles acabaram de aprovar o plano estratégico para 2024 até 2028 permitindo que eles voltem a estudar e a fazer investimentos viáveis na produção na exploração de classe e produção de fertilizantes. Então a boa notícia é essa, agora não tem mais impedimento jurídico, agora começam nesse segundo semestre todos os estudos e a boa notícia final que o governador deixou dar aqui que o presidente da Petrobras quer conhecer Mato Grosso Sul a planta de Três Lagos visitar a região visitar todo o estado de Mato Grosso do Sul para ver em bloco a importância a grandeza dessa fábrica e a importância da fábrica de fertilizantes para o Brasil. Então veja a hora dessa fábrica realmente está em pleno vapor a vinda aqui do presidente já sinaliza pelo menos uma luz no fim do túnel. Vamos falar de título de capitalização que todo mundo ama o MSCAP Filantropia Premiável porque ao adquirir o título você está ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital de Amor. Então além de você poder ajudar muita gente que está precisando ainda pode ganhar e muito esta semana eita por apenas R$ 15 no quarto sorteio ela que é o meu sonho de consumo seu Ivair você sabe o que é? A Fiat Fiat Toro zerinha 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 inclusive a dona Lulu todo dia você não vai comprar Toro? Ô filha quem dera eu pudesse comprar mas eu vou ganhar além da Fiat Toro zerinha tem mais R$ 10 mil o primeiro e segundo prêmio são mais R$ 10 mil cada e no terceiro sorteio uma Honda CG 160 Start ainda tem o Giro da Sorte 40 Giros da Sorte no valor de R$ 1.000 nós temos um vídeo aí diretor é sério então roda esse vídeo para mim Bom dia Mário bom dia toda a audiência aqui de Três Lagoas vocês sabem quando eu estou por aqui é porque é festa e eu estou aqui ao lado de um dos ganhadores que está fazendo muita festa dividiu o quarto prêmio seu Reinaldo seu Reinaldo está feliz ou não? Muito emocionado feliz 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 não sabia se era verdade ou era mentira mas aí comecei a tremer chamei minha esposa falei dá uma olhada e confere aí a gente ligou a televisão aí quando saiu o nome aí a tremedeira foi grande tem mais algum recado que você quer deixar para quem é assim como o senhor compra e acredita no MSCAP? só acreditar acreditar e comprar porque uma hora dá certo é isso aí faça você também como o seu Reinaldo e lembrando para vocês de Três Lagoas já está à venda o MSCAP em vários pontos de venda aqui na cidade você encontra na modalidade padrão que você preenche e paga na hora ou o Hiperpix rápido, prático e seguro lembrando a premiação primeiro e segundo prêmio 10 mil reais no terceiro sorteio uma moto CG Honda e essa linda touro mais 10 mil no quarto sorteio com 40 giros de mil reais tudo isso por apenas 15 reais um grande abraço Israel, Mari a toda audiência de Três Lagoas volto com vocês grande Cleito seu Reinaldo não acreditando hein é rapaz será que vai acontecer isso com o meu também vou ficar no trimelique meu Deus do céu mulher será que fui eu mulher será que fui eu domingo nós teremos a prova viva porque domingo às 9 horas da manhã ao vivo ao vivo pela TVCHD somente aqui tá muita gente fala assim ah eu quero acompanhar pela rádio não é aqui na TVCHD às 9 da manhã transmissão ao vivo do sorteio do MSK e Três Lagoas tá com o pé quente sim o seu Reinaldo foi um dos 4 ganhadores dos 300 mil da bolada dividiu faz as contas aí quanto que não vai dar é meu amigo uma grana boa esse não hein MSK títulos de capitalização MSK região venham pra cá hoje não tem seu Ivaer não não tem macacos me mordam o que aconteceu o diretor também tá dormindo tô aqui diretor volto pra cá ah diretor hein tá ligeiro senhor diretor o senhor vai comparecer ao RH amanhã tá o senhor tá dormindo o senhor tá de feriado e nós não podemos folgar nós estamos no mês de combate à violência e maus tratos aos idosos por isso o setor de assistência social realiza a campanha Junho Prata que é para conscientizar familiares terceiros e responsáveis sobre os direitos dos idosos e para combater qualquer tipo de crime contra eles somente neste ano 60 idosos foram vítimas de violência aqui em Três Lagoas acompanha a reportagem não é de hoje que muitos idosos sofrem algum tipo de violência e na maioria das vezes é cometido por membros da própria família e para conscientizar as pessoas até mesmo incentivar a denúncia que o mês recebeu a cor prata junho prata que tem como objetivo orientar a população sobre os tipos de violência cometidas contra os idosos divulgar as leis que os protegem e informar os canais de denúncia garantindo assim a segurança e os direitos dos idosos como explica a secretária de assistência social Vera Helena Essas são as situações que a gente precisa nesse mês de junho durante o ano inteiro mas o mês de junho a gente intensifica as ações para dar visibilidade para trazer esse assunto para a discussão para levantar essa questão aí e para que todos fiquem atentos e cuidem melhor e protejam melhor os seus idosos que são os nossos idosos No Brasil em 2022 foram registrados 102 mil casos de violência contra os idosos Os dados são da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania De acordo com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social por ano mais de 350 famílias são atendidas em decorrência de algum tipo de violência Em Três Lagoas em 2022 foram 245 casos de janeiro a julho Neste ano somente no mês de maio 60 ocorrências foram registradas E estes números podem ser bem maiores porque a violência cometida contra o idoso muitas das vezes não é revelada Por isso Junho Prata tem a meta de levar a informação e principalmente incentivar as pessoas a denunciarem Desde o dia 1º até o dia 30 que a Secretaria Municipal de Assistência Social está realizando diversas ações no intuito de valorizar as pessoas idosas como explica a secretária da pasta Vera Helena Nós da Secretaria de Assistência Social neste mês de junho junto com outras parcerias estamos fazendo várias ações mobilizações palestras blitz também que até nossos crianças programas sociais vão estar participando nos postes de saúde então está tendo uma parceria bem bacana importante para trazer e falar dos canais também mostrar os canais de denúncia que nós temos diz que sem que qualquer pessoa pode fazer a denúncia anônima que nós vamos estar realmente investigando com cautela com sigilo com muita responsabilidade para ver se procede ou não mas o principal foco principal é fortalecer os idosos proteger os idosos cuidar dar também confiança e ressignificar a vida deles Os crimes praticados contra os idosos são classificados da seguinte forma violência física violência psicológica abuso financeiro violência sexual e com a maior incidência em Três Lagoas a negligência Em Três Lagoas o maior número que nós temos de agressões tem agressões as violências vamos dizer e o maior número é da negligência negligência e violência financeira até mais do que a violência física então a negligência vem em primeiro lugar O telefone para denúncias é o Disque 100 Respeito principalmente com os mais velhos muito bem dando sequência ao nosso programa já passou o frio? Já está quentinho agora parece que deu uma esquentadinha né? É? A senhora está mais confortável? Estou mais confortável Olha a dona Tati Moraes aí está toda nervosa estreando aí junto comigo Dona Tati quero mandar um abraço mais um abraço especial para a Alice ela que está lá ouvindo o rádio um beijo dona Alice está sintonizada no rádio na Cultura FM Ela tem apenas sete anos Olha só Um beijo para vocês Beijo Alice Muito bem O que a gente tem ainda? Tem o cofre é Promoção bora participar gente Oh meu Deus do céu comenta aí no Facebook manda sua mensagem para o 3509-7500 Daqui a pouco tem Participa Olha o diretor dando aí dando uma olhe ó primeiro dígito pode falar você Número 3 e aí quais são os próximos? Já conferiu lá? A pessoa está comentando aqui Tem gente comentando? Dá tempo diretor? Não né? Sim? Ah então vamos lá então dona Tati Deixa eu mandar um bom dia especial para a Cidinha Aline Bom dia meus amigos estou assistindo vocês aqui no bairro Santos Dumont manda um beijo ou um abraço? Um beijo Um beijo Cidinha Tem o Marcelo também ó Bom dia parabéns Três Lagoas Boa Marcelo E já mandou o pedido dele Exatamente A Edilene Veríssimo Silva também Bom dia Parabéns Três Lagoas pelos 108 anos de emancipação Obrigado Edilene Vai só aqui um pouquinho aqui O Ivanilson da Silva Borges É rapaz está comentando Oi Ivanilson Ó Esse aí quer ganhar mesmo Não Pera Deixa eu ver Ivanilson Brinquedo for me O número Ivanilson Zero Ivanilson Está errado Três 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 Começa com três Muito bem Todo mundo participando Mandando seu palpite E vamos que vamos Dona Tati Coisa boa Feriado Galera está tudo na preguiça lá em casa E a gente está aqui Daqui a pouco tem mais TVC Agora Não sai daí não Você quer dar uma cara nova Para o seu ambiente Residência ou trabalho Então você precisa conhecer O Mundo das Tintas As melhores marcas Atendimento personalizado Referência em qualidade e preço Só no Mundo das Tintas Não perca tempo Venha para o Mundo das Tintas Avenida Rosário Congro 2543 Mundo das Tintas O nome forte em tintas Ligue e faça seu orçamento 35220498 Ou WhatsApp 999772557 Lojas Mariano A loja da sua família Tudo para o seu dia a dia Artigos de utilidades Porcelanas Vidros Decorações Brinquedos Papelaria Ferramentas Setor para pets E até maquiagens E fantasias Peça do conforto Da sua casa WhatsApp 99268 6751 Avenida Antônio Trajano 582 Lojas Mariano A loja da sua família Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP É muito emocionante e graças a Deus que tudo deu certo Já bati na trave umas vezes aí e agora chegou o momento, foi o momento, foi agora Eles já ganharam e você pode ser o próximo, compre já o seu No Supergiro 40 prêmios de mil reais, no primeiro e segundo sorteios 10 mil reais em cada, no terceiro uma moto Honda CG 160 e no quarto sorteio uma Fiat Toro, isso mesmo, uma Toro zero quilômetro, MSCAP ajude e concorra Quem ama cuida, por isso nós da farmácia Sete Farmas cuidamos de você, fralda Mili Baby Giga apenas 59,99, leite ninho fases 1 mais 800 gramas 42,99, lenço umedecido Mili Love Care 9,99, pomada para assaduras nistatina só 12,99, peça já o seu cartão Sete Farmas e tem até 5 dias para pagar, entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela, farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e economia. De volta com o TVC agora desta quinta-feira, 15 de junho, aniversário de Três Lagoas, mas também é época de festa junina e muita gente tem a tradição de soltar fogos de artifício, mas é preciso alguns cuidados para evitar acidentes, confira na reportagem. Eles são coloridos, luminosos e deixam as festas mais alegres. Os fogos de artifício estão presentes em diversas comemorações dos brasileiros e nesta época de festa junina, muita gente utiliza o artefato nas comemorações. Mas, para usá-lo, é preciso ter alguns cuidados, principalmente se tiver público, como orienta o tenente do Corpo de Bombeiros, Reinaldo Cândido. A gente sabe que os fogos de artifício, principalmente virada de ano, em época junina e julina, a gente sabe que o barulho dos fogos de artifício irrita demais o ouvido dos cachorros, que são muito sensíveis. Eles escutam sons que o ser humano não escuta. Então, a recomendação também é comprar os fogos de artifício, aqueles de luminosidade, não de barulho, até porque a gente já sabe que incomoda bastante também muito barulho. Então, é a recomendação que a gente tem, literalmente, é comprar fogos de artifício com segurança e ter aquele pensamento que a gente tem que tratar bem os nossos animais também. Os fogos de artifício são explosivos de efeito pirotécnico ou sonoro feito para fins de entretenimento, efeitos estéticos ou visuais. Eles também podem ter diversos tipos, formatos e efeitos diferentes. Mais comuns são os fogos de estampido e os fogos de efeitos visuais, que são divididos em vários tipos. Bombas, foguetes, rojões, fontes, classificações e níveis de restrição. Mas, para todos eles, é preciso ter a tensão redobrada. É preciso responsabilidade na hora de manusear um fogo de artifício e também saber escolher o local certo para soltá-los. Nada de soltar fogos próximos à rede elétrica e também árvores para evitar acidentes. E na hora de comprar os fogos, dê preferência às lojas que tenham alvará do Corpo de Bombeiros. Em Três Lagoas, José Cláudio trabalha na venda de fogos de artifício há mais de 15 anos. Experiente no assunto, ele explica que fez várias adequações para obter o alvará que lhe permite vender os fogos de artifício com segurança. Então, essas regras, você teria que medir todo o seu espaço com engenheiro técnico, tanto elétrico como civil. E, mediante isso aí, levaria toda a documentação pelo Corpo de Bombeiros. Eles vão vir no estabelecimento, eles vão vistoriar, ver se realmente o extintor de água e de pó está no devido lugar. Você tem que ter as lâmpadas de emergência, tem que identificar a saída. A saída, caso dê alguma coisa de perigosidade, você já tem as placas indicando. O comerciante também notou uma mudança no comportamento dos consumidores. Hoje, as pessoas têm optado por fogos luminosos e com baixo efeito sonoro. Isso mostra que as pessoas estão mais preocupadas com as questões ambientais. Sim, com certeza, devido a essas mudanças. Só que hoje já estão implantando fogos com menos barulho, no caso. Já temos. Hoje mesmo, por exemplo, eu não estou tendo aqui. Mas, provavelmente, para o final do ano, nós vamos ter. Outro fator que merece cuidado são as decorações. Fogueiras não devem ser montadas próximos à rede de viação elétrica, assim como as bandeirolas não podem ser instaladas em postes de transmissão de rede elétrica para evitar acidentes. Então, é terminantemente proibido o acesso aos postes de energia. A Electro reserva esse direito a ela. E as empresas de internet, por exemplo, elas são concessionadas a prestar serviço com autorização da Electro. Então, qualquer coisa que você colocar no poste, você é responsável. Por exemplo, a gente não vê propagandas nos postes, a gente não vê nada disso. Porque é o único e exclusivamente da concessionária de energia do município. Então, qualquer bandeirola que você colocar e causar, por exemplo, um acidente, de cair essa bandeirola, passar um motoqueiro e sofrer um acidente, quem colocou pode ser até responsabilizado. Mas sempre a gente, se tiver que fazer uma festa junina, na sua casa, no seu sítio, num rancho, né? Sempre tá com a orientação de um adulto aí, não deixar as crianças sozinhas montarem essas fogueiras aí, porque são causas aí de acidentes com queimaduras e queimaduras graves. Com esses cuidados, pode ter a certeza que a festa vai ser de arromba, com segurança e alegria. Ó, aproveita que hoje é feriado, tá aí de boa, já pra organizar aí a documentação, porque amanhã, sexta-feira, encerra as inscrições para o Enem 2023, viu? E elas podem ser feitas pela internet. No ano passado, apenas 2 mil candidatos aqui em Três Lagos se inscreveram para as provas. Acompanhe a reportagem. A edição do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2023 já tem data para ser realizada e os candidatos podem se inscrever pela internet na página do participante. A taxa do exame é R$ 85,00 e o prazo de inscrição termina no dia 16 de junho. A quantidade de inscritos no Enem está cada vez menor em Três Lagoas. No ano passado, pouco mais de 2.200 candidatos realizaram a inscrição para as provas, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Inep. Em 2021, apenas 1.929 pessoas se inscreveram para o Enem no município. O comparativo acompanha o baixo índice registrado em todo o país. Acompanhe agora algumas datas importantes do cronograma do Enem. As inscrições vão até 14 de junho. O candidato terá até o dia 21 de junho para o pagamento da inscrição, que é R$ 85,00. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. Como nos últimos anos, o Enem será aplicado em dois domingos. Em Mato Grosso do Sul, os portões abrem às 11 horas da manhã. O exame começa meio-dia e 30 e no primeiro dia o encerramento será às 6 horas da tarde. No segundo dia de prova, o encerramento será com meia hora menos, 5 e meia da tarde. No dia 5 de novembro, serão aplicadas 45 questões de linguagens, 45 questões de ciências humanas e a redação. Já no dia 12 de novembro, serão 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza. Fica ligado. Amanhã termina e depois vem aí chorar. E tem que estar preparado para o mercado de trabalho. Vamos de interação? Bora. Bora dar bom dia para esse pessoal. A gente esqueceu de falar do... Qual que nós estávamos mesmo, diretor? No. Ah, o J. Penírus. Dona Tati, por favor. Faça as honras. Vamos lá, vamos lá. Cadê o diretor? Não está aqui, diretor. Cadê a galera, diretor? Cadê? Aí, ó. Aí, ó. Já tem gente aqui. Rayane, Natália e está com o número certo, hein? 3002. Será que é esse, Israel? Será? Ela está perguntando da Mari, ó. A Mari está de folga, de boa. Estava no show do Zeneta e Cristiano ontem, que eu vi nos stories. E é por isso que o programa hoje está sério, por isso que o programa está leve. Não tem bagunça, está divertido. Está gostando do programa? Eu adoro isso aqui, gente. É muito bom estar aqui. Nossa, não está aquela peste. Não fala assim, né? Um beijo. Mari, verdade? Beijo, Mari. E um beijo para a Rayana Natália também. Ela está de folga. Merece. Está de folga, merece descanso. Tem o Felipe Bonfim também, da Silva, que está aqui com a gente. Bom dia, Felipe. A Edilene Veríssimo Silva também está aqui com a gente. Todo mundo palpitando. Estou gostando de ver, hein? Agora, se é realmente o dígito... É, vamos ver. Não sei. Será? Que esse povo está com sorte hoje? Não sei. Bom, Ivanilson, eu já falei, né, Ivanilson? Você já até mandou um joinha assim, porque está nos acompanhando. Palpita lá com o início do número 3. Com o início do número 3. Cadê a Mari de novo? Não. Cadê a Mari? Pode falar onde que ela está agora, neste exato momento? Debaixo das cobertas. De ressaca, diretor? Não, não está, não. Ela se comportou ontem no show. Estava ela. Agora sim. Ela e o digníssimo. Você queria também ir? Ixi, claro que eu queria estar lá. Leandro, companhia, Ana, Paro. Estava todo mundo nos stores lá. E eu encaixo ele, ó. Chuva, 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 chuva. Confesso que eu já não tenho mais idade para isso, viu, Dona Tati? Ah, mas o show da galera é bom. Uma bagunça, festa lá é gostoso. Mas trocar o meu quarto quentinho. Quentinho, uma caminha assim, quentinha. Um lugar que estava chovendo de frio. É, é. Ai, ai, tempos bons, né? Lá, lá atrás ficou lá. Lá atrás. Mas ainda dá tempo de aproveitar muito. Ah, dá. Não vejo a hora de acabar para ir para casa já, ó. E descansar. Ah, hoje tem desfile. É, hoje tem desfile cívico. Daqui a pouco, né? Às 15 horas. Daqui a pouco. O pessoal está na reprise e vai falar se você já está doido. Não. Para quem está acompanhando ao vivo, daqui a pouco, às 15 horas. Você que está acompanhando a reprise, amanhã você confere como foi o desfile cívico militar aqui em Três Lagunas. A chuva deu trégua, né? Que bom, graças a Deus. Parou de chover. É isso aí. Parou de chover. Pessoal, fazer um desfile bacana, lindo, para comemorar o aniversário dessa cidade linda. Só está frio. Não é isso? É, está fresquinho, mas é bom. É bom também. Fresquinho, não. Está aqui um só de fresquinho. Está frio demais. Gente, não sai daí não, porque no próximo bloco, ai, meu Deus do céu, lá vamos nós, a promoção, o cofre. Cofre. BBC Agora. Lojas Mariano, a loja da sua família. Tudo para o seu dia a dia. Artigos de utilidades, porcelanas, vidros, decorações, brinquedos, papelaria, ferramentas, setor para pets e até maquiagens e fantasias. Peça do conforto da sua casa. WhatsApp, 99268-6751. Avenida Antônio Trajano, 582. Lojas Mariano, a loja da sua família. Eu procurei a Vanja para a gente ver locação. Eu pensava no imóvel, eu precisava de um imóvel para a locação, para aumentar a minha clínica. E a minha intenção inicial era a locação. O que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento. Ela fez com que isso ficasse, se tornasse possível. E aí aquilo que seria aluguel, virou algo próprio para a clínica. O primeiro símbolo, né? O cuidado com o que é a clínica. Você fez algo se tornar mais do que real. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. É muito emocionante, graças a Deus que tudo deu certo. Já bati na trave umas vezes aí e agora chegou o momento. Foi o momento, foi agora. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o CEP. No Super Giro, 40 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteios, 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, uma Fiat Toro. Isso mesmo, uma Toro zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Fralda Mili Baby Giga, apenas R$ 59,99. Leite Ninho Fases 1+, 800 gramas, R$ 42,99. Lenço umedecido Mili Love Care, R$ 9,99. Pomada para assaduras Nistatina, só R$ 12,99. Peça já o seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora de abrir o cofre. Oferecimento Lojas Mariano, a loja da sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lá vamos para mais uma sessão de adrenalina e tensão. O cofre, oferecimento Lojas Mariano. Qual que é o prêmio mesmo, diretor? R$ 140? Não, R$ 160. R$ 160. Tá valendo hoje o cofre, Dona Tati. R$ 160. Pessoal vai ter sorte hoje, hein, Israel? Aniversário da cidade. Será? Todo mundo com a cabeça fresquinha em casa, relaxado. Bora mandar aí logo e bora abrir esse cofre. Vamos lá, então, para você que participou pelo 3509-7500, tá? Entendi. Cai aqui, você colocou seu nomezinho lindo. Você tem que colocar o bairro lindo e os quatro dígitos lindo. Para você ganhar o prêmio lindo, de R$ 160. Dona Tati. Vamos lá. Tá pronta aí a sua mão? Tudo pronto. Tá aquecida? Aquecido. Fez assim? Tá da sorte. Olha lá, hein, Dona Tati. Pelo amor de Deus. Eu já vou começar aqui com a Vanusa Martins. Vamos, Vanusa. Final do telefone dela, 5268. Vanusa, boa sorte. Bairro NU, senha 3508, valendo. 3, 5, 0, 8, foi. Ah, não foi, Vanusa, manda de novo. Vanusa, 3508, esquece, não é mais. Eu vou agora com o Guilherme Madeu. Final do telefone, 20,50. Ele que mora lá no Jardim Carandá, palpitou 3856. Calma, Dona Tati, calma. Põe o dedinho ali. Ó, a mágica da TV. Ah, o diretor vai trocar. Pronto, agora sim. 383. Ai. Ai. Ai, não tá indo? Ué, o que foi? Três. Diretor. Problemas técnicos. Não foi. O que aconteceu? Olha aí, diretor. O cofre também tá de feriado, diretor. Vê se pode. Hã? Tá querendo tirar folga também, é isso? Ah, diretor. Mas anota aí, então, do Guilherme. Guilherme Madeu. Final 20,50. Pode anotar pra mim, por favor? É que eu tô sem minha caneta aqui, esqueci. É, porque amanhã a gente vai ter que chamar ele aqui, porque não deu, pifou o cofre. Acorda, rapá. Vamos ver. Não, diretor. É. Se o cofre não quer trabalhar, vamos aproveitar o feriado também. Vamos, né? Bora descansar. Vambora. Vambora descansar. Enfim, isso acontece. Programar ao vivo, fazer o quê? O que eu posso fazer? A máquina. Gente, chegamos ao final de mais um TVC Agora, neste feriado de 15 de junho. Parabéns, Três Lagos. Tati, muito obrigada. Pela companhia, amanhã você tá aqui de novo. É isso aí. Uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Beijo. Beijo. Tchau. E até amanhã. TVC Agora. Apoio. Lojas. G. A gigante do seu lar. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD 7 Pharma. Sinônimo de economia e qualidade. Van Jamelo. Aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Limpe. José Amilcar Congrupastos 801. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. TVC Agora.